E aí pessoal do E-Caos, tudo certo? Semana a gente está avaliando aqui o Chevrolet Cruze Sedan, na versão topo de linha LTZ. Carro aí que custa R$ 106.990, se você entrar lá no site da Chevrolet agora. E esse carro que vocês estão vendo agora também está com R$ 8.500 de opcionais. E muita coisa aí de equipamento de segurança, como alerta de colisão frontal, assistente de permanência em faixa, e até tem aquela função que estaciona o carro sozinho. Então para isso, obviamente, ele tem câmera de ré, sensor de estacionamento, na frente e atrás, e várias outras coisas. Uma das funções legais que ele já tem de série é a partida remota, que eu vou apertar aqui e torcer para funcionar. Vai! Não funfou. Vamos ver se funfou agora. Funfou! Era só eu ter travado o carro. Então como é que você faz isso? Você está aqui com a chave presencial. Sai do carro, trava, vai embora. Quando você voltar, se está embaixo do sol ou num lugar muito quente, você já pode ativar a partida remota aqui na chave só apertando o botão. Ele vai já circular o ar-condicionado e tudo mais para deixar o carro geladinho já a hora que você entrar. Não dá para roubar o carro enquanto você não desativar o alarme. Está vendo? Ele não abre o carro, está ligado? Mas se você apertar o botão com a chave próxima, destravou. E a gente já vai para o interior do carro. Vamos entrar aqui. É. E tem que apertar também o botão do start-stop aqui para a gente sair. Agora ele ligou o painel e agora a gente pode sair, mas já está geladinho aqui dentro, não precisa ir passar calor. Meu celular já está conectado, olha só que beleza. E por que eu conectei o celular? Porque esse carro aqui, ele tem Android Auto, faz parte do sistema MyLink que vem de série no carro. Então, só mostrando aqui a funcionalidade dele para vocês. Uma ótima seleção musical aqui. Se vocês quiserem ver mais coisas de tecnologia, gente, não tenha medo de perguntar para a gente também, viu? A gente pode falar do Android Auto, do sistema híbrido, da tecnologia. A tecnologia dos carros está mudando e a gente vai acompanhar. É só vocês pedirem também, beleza? Então, o que mais que a gente tem aqui dentro do carro? Câmbio automático de 6 velocidades, acompanhando aí o motor 1.4 dele que é flex e tem até 153 cavalos de potência. Eu estou aqui rodando no álcool, mas na cidade aí com o trânsito bem tranquilo aí do feriadão. Então, está fazendo na média 8. Com o trânsito, isso cai para 7, 7,5, tá? Aqui a gente tem os controles do alerta de colisão frontal, o assistente de permanência de faixa. E aqui o esqueminha que ele estaciona o carro sozinho. Aqui a gente tem também um carregador sem fio para celular, se o seu celular tiver essa capacidade, o meu não tem. E a tela multimídia aqui, na central multimídia com o MyLink. Vou mostrar um pouquinho do banco traseiro, que é sempre bom, né? É um sedã. O sedã é um carro que você vai usar o banco traseiro. E o Cruze tem bastante espaço aqui dentro. Mais que suficiente aí para três adultos, numa boa. Vou mostrar um pouco o porta-mala, bem grande. A minha colinha. Aperto o botão. E abre o porta-mala. O porta-mala aí, proporções cavernosas, né? Bem grande. Mas é isso, pessoal. Aproveitando, se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, se inscreve lá. Aperta a sinetinha para receber as notificações. E não esquece de seguir a gente também no Facebook e no Instagram. Por enquanto é só, pessoal. Curtiram aí o Chevrolet Cruze LTZ. Deixa aí o seu joinha para dar força para a gente. E até a próxima.